9 para lá. 309? 319. 319? Dezenove, mano. Dezenove, caralho. Viu, viu? Viu ele falando? Ele é a porra da língua, velho. Mas isso aí é... Mas o... De Guaratiba pra Barra é um BRT só de... Retão. Quando eu morava na Madeleineira. Já tinha a banca, né? De BRT, BRT é mais caro. Tá maluco, porra. Eu ganhava bilhetinho único. John não entendi nada. John nunca pegou ônibus, filho. Pegava pra ir surfar no... No São Corrado. Eu nem sei o preço, mano. Minha mãe dava cinquentão e eu ia. Sério? Dormi na casa do Paulo. Ali em... Qual que é o nome? No Anil. Anil, eu acho que é o nome. Freguesia Anil. Ali pra dentro. Tinha um shopping com cartes. Que a gente também ficava lá no cartes. O Paulo trabalhou no cartes do shopping. Mas eu não minto não, pô. Tipo... Eu tive condições quando eu era criança. Não tento pagar de um mil nem nada. Eu também tive condições quando eu era criança. Só que minha família quebrou. Eu vim pra gringa, entendeu? Então eu nunca... Minhas férias lá... Minha família quebrou ali nos quinze anos. Já tava com a perna ruim e quinze anos quebrou. Quinze anos... Quinze anos, chat. Limpava o cu com a unha. Caralho. Cagava uma vez por mês pra economizar papel higiênico. Cagava uma vez por mês pra economizar papel higiênico. É só tomar banho, né? Que não gasta papel. Mente milionária. Obrigado.